contexto de coronavírus, embora a maior parte das publicações não são voltadas para isso. Só para introduzir um pouco o assunto, lembrar do que é o pulmão do paciente com síndico de conflito respiratório agudo, mostrando isso em um slide único. É uma situação no qual, como vocês conseguem ver na figura, existe uma região de consolidação e colapso posterior, existe uma região bem aerada na porção média do pulmão e uma região de hiperinsuflação em zona anterior. Então, isso combina com um turbo de ventilação perfusão importante, ou seja, na área onde eu tenho muito colapso, eu tenho chante, isso gera hipoxemia. Na área ventral, na área anterior, eu tenho hiperextinção daqueles alvéolos que ainda estão ventilados. Essa hiperextinção gera espaço morto, essa extinção do alvéolo comprime os vasos alveolares e isso ainda agrava mais o espaço morto, redistribui o fluxo para a região que estava chuntada e agrava ainda mais o chunte. Então, tudo isso começa a piorar tanto a oxigenação quanto a troca de gás carbônico desse paciente. E lembrar que o nosso corpo, a gente fala em pulmão, rim, mas a gente é uma coisa só. Então, o paciente tem síndico de conforto respiratório agudo e evolui com muitas disfunções. Por exemplo, nessa publicação de 2016 do ICM, a gente consegue ver que o mais grave é o paciente, ou seja, aqui, como os critérios nesse score, pneumonia como causa de SARA, uma driving pressure mais alta, uma PF mais baixa, maior ocorrência de corpo pulmonar e agudo. Isso podia chegar em cerca de 70%, 80% dos pacientes com hipertensão pulmonar e corpo pulmonar agudo, sendo que um quarto desses tinha uma hipotensão pulmonar grave, com desvio de seto, aumento de VD e consequente choque e possível hipoperfusão de outros órgãos. Lembrando que as causas de morte em SARA, na verdade, a menor causa de morte é por hipoxemia propriamente dita. Não sei dizer isso atualmente nesse contexto de coronavírus, porque a gente está vendo muita hipoxemia, mas a principal causa de morte é sepsis e um contexto de discussão de múltiplos órgãos, que é aquele paciente que a gente acaba talvez estendendo esse pulmão e se inflama o pulmão e se inflama o corpo do paciente e ele morre por conta disso. Hipoxemia é responsável pela menor parte dos óbitos nesses doentes. E aí a ideia do NIO nesse contexto é um gás que ele foi descoberto em 87 e teve um boom no uso dele na década de 90, aqui em 92 ele ganhou até a molécula do ano pela Science, a Dilma ganhou a pessoa do ano teve um tempo atrás, e assim, o que é o NIO? É um gás que ele é incolor, inodoro e ele é altamente reativo, ele se difunde muito facilmente pela membrana alvéolo capilar e tem uma meia-vida extremamente curta, ou seja, a ação dele vai ser local, porque depois ele é metabolizado. Ele tem uma produção endógena através do NIO sintetase e a gente vai ter a NIO sintetase nas células endoteliais e a oferta exógena, ou seja, quando eu dou NIO inalatório para esse paciente, esse NIO tem as mesmas propriedades que o NIO produzido pelo doente. Isso é importante que a gente vai ver, porque a partir do momento que eu passo a dar NIO, eu acabo fazendo uma inibição da produção endógena desse paciente. Então a gente vai ver que um efeito colateral é a retirada do NIO, porque ele não vai ter o NIO próprio e isso pode gerar consequências, como a gente vai discutir mais para frente. O mecanismo de ação é o quê? Essa balela que está sempre descrito e guanilociclase, gente específico, mas a grande verdade é assim, você dá o NIO, o NIO chega naquele vaso próximo ao vélo, diminui o fluxo de cálcio intracelular, isso promove relaxamento da musculatura lisa e uma consequente vasodilatação daquele vaso. Uma vez que o NIO entra na circulação desse paciente, ele vai ser metabolizado pela hemoglobina muito rapidamente, em 6 a 10 segundos e vira metemoglobina, ou seja, os efeitos são locais, ele não vai ter um efeito sistêmico porque ele vai ser rapidamente metabolizado. E isso vai estar descrito que ele pode estar atuando na mediação de processos inflamatórios, além disso tem redução de expressão de molécula de adesão, inibindo ADB plaquetário, então vocês vão ver que em alguns casos tem gente que acredita que isso pode agravar sem gravar. E aí, pessoal, só que ele deu um helão aqui. Olá! Toquinha bonita? Vai trincar a toquinha bonita. Obrigada! E aí, um outro problema, na verdade, aí no mecanismo de ação, tem um dos efeitos benéficos quanto o fato de que o NIO vai se juntar ao oxigênio que você está dando para o paciente vai formar o dióxido de nitrogênio e o QNO2, hiperoxinitrito e nitrotirosina, que eles são tóxicos. Então a gente tem que, talvez, monitorizar isso porque isso pode ser tóxico ao seu paciente. Opa! Desculpa! Só pensando um pouquinho na acional visuopatológica. Então, assim, isso aqui é o comum de um paciente. A gente coloca aqui na figura, então, vocês conseguem ver uma tomografia com uma região de colapso, se a flecha estiver movimentando para vocês. E isso está sendo representado nesse desenho do paintbrush brilhante, como esse alvéolo cinza. Anteriormente, uma região ventilada, sendo representada por esse alvéolo que está aberto. Então, você tem perfusão de um alvéolo que está colabado. Então, isso você tem uma zona pouco ventilada, perfundida, que dá um VQ baixo. O que o nosso corpo faz de maneira adaptativa já é promover uma certa vasoconstrição, uma vasoconstrição hipóxica. Nessas regiões são hipoventiladas, de modo a redirecionar esse fluxo para os alvéolos que são mais bem ventilados. E aí, quando eu dou NO, qual que é o meu plano? Aqui, representado por essas bolinhas verdes, que são, então, uma representação do óculos nítico, quando eu forneço isso para esse paciente, o NO não vai para esses alvéolos tão cheios, estão preenchidos, justamente porque eles estão preenchidos. Então, ele vai simplesmente para os alvéolos que estão sendo ventilados, passa para aquele vaso, inibe o influxo de cálcio e promove vasodilatação. Então, ele vai fazer uma maior vasodilatação, além da resposta adaptativa desse paciente, de modo que ele consegue adequar ainda mais a relação VQ. Então, ele permite otimizar a troca gasosa desse paciente. Com isso, tem aí, nas referências que vocês conseguem ver, um aumento da pressão arterial de oxigênio, que acontece em dois terços dos pacientes. A partir do momento que eu vou inibir um pouquinho aquela vasoconcessão hipópsica, eu tenho uma queda da pressão na artéria pulmonar, então, talvez, tenha um certo sentido em paciente com um corpo pulmonar. A partir do momento que esse VD está menos arriado, eu vou aumentar a fração de ação do ventrículo direito, então, eu posso reduzir o choque no paciente com um corpo pulmonar. Eu reduzo o volume de ação do final de VD, e isso não vai se traduzir em uma vasodilatação sistêmica, porque, como a gente falou anteriormente, a ação dele é muito rápida e ele vai ser metabolizado rapidamente. Só lembrar que a gente já comentou várias vezes que o uso de NO inalatório é exatamente o oposto do que a gente faz quando eu ligo, por exemplo, um vasodilatador endovenoso, seja tridio ou nitropruciato. Aqui nessa publicação, que usou a tomografia de impedância, então, a gente consegue ver no modelo experimental, nessa primeira imagem, o animal, o porco, ele foi entubado, e eles colocaram a ti nesse animal. Então, aqui a gente vê a ventilação bilateral. Num segundo momento, eles seletivaram o tubo desse porco. Então, a gente começa a ver que a ventilação está de um lado só. E olha que legal, como resposta adaptativa, a gente tem a perfusão apenas no lugar no qual está sendo ventilado. Essa é a resposta adaptativa do animal. Na sequência, eles ligaram vasodilatador endovenoso, nitropruciato. E o que a gente consegue ver é que, a partir do momento que eu uso vasodilatador endovenoso, eu perco um pouco daquela vasoconstrução hipóxica. Eu tenho uma zona aqui que não está ventilada, mas ela passa a ser perfundida novamente. Então, eu vou agravar o chunte quando eu uso o inógeno. Recentemente, a gente teve uma paciente aqui, que é a Juliana, ela está internada conosco agora, e que ela ficou extremamente hipertensa, e a gente optou por uma conduta de, olha, deixa a hipertensa, toca o barco, porque acho que ligar um vasodilatador aí pode agravar a hipoconstrução hipóxica. O que tem de evidência clínica atual no uso de NO? Então, em um survey publicado em 2004, cerca de 40% dos intensivistas usavam NO em pacientes com símbolos com futebol respiratório. Se for procurar no PubMed, a gente vai achar uma série de estudos nesse contexto, mas, sendo RCT, a gente tem 25 estudos. Alguns deles, NO versus placebo, alguns deles, NO versus nada, ou seja, não foram cegados. É interessante notar que todos esses estudos, eles recrutaram pacientes mais ou menos na década de 90 e no começo de 2000, ou seja, no qual a ventilação protetora ainda não era tão difundida, e aí talvez o seu benefício não era tão aproveitado. Nessa publicação do CCM de 1998, eles randomizaram pacientes para placebo ou uso de NO em diversas doses. Aqui vocês conseguem ver. Ou era placebo, o NO a 1.25 ppm, 5 ppm, 20 ppm, 40 ou 80 ppm. E o que a gente consegue ver é que tem, sim, um aumento da pressão arterial de oxigênio nesses pacientes que você consegue ligar o NO. E é interessante ver, quando a gente for comparar aqui, usar doses mais altas de NO, então você consegue ver aqui na barrinha, 5 ppm, 20 ou 40, não aumentou a taxa de respondedores. Daí que a gente vê que o uso que a gente acaba fazendo é principalmente até 5, até no máximo 20. Não tem muito sentido eu fazer doses mais altas de oxigênio nítrico. É legal mostrar aqui também que no grupo placebo, 20% também respondeu ao NO. Ou seja, tem muitas das coisas aí que a gente vai ver que, na verdade, não foram NO, é uma resposta adaptativa, é uma variação do próprio paciente e por aí vai. De qualquer maneira, por mais que tenha melhorado a oxigenação, não houve redução de mortalidade no uso do óxido nítrico nesses pacientes. Em uma subanálise, eles vão ver que a porcentagem de pacientes vivos e fora de ventilação mecânica em 28 dias foi maior no grupo 5 ppm. E daí, talvez, vem a nossa meta que a gente use uma dose mais baixa. em torno de 5 ppm para NO em Sara. Uma das coisas que se levantou é que, talvez, se eu usar uma dose muito alta de NO, eu vou perder a seletividade. Mesmo aquele alvéolo que estava um pouquinho colabado, começa a chegar a algum NO e tira todo esse efeito de vasoconcessão e vasodilatação. Então, talvez, doses muito altas promovam uma perda dessa seletividade e uma piora do possível benefício do uso de óxido nítrico. A principal evidência de sair randomizado vem do JAMA de 2004. Não pode se randomizar em um paciente para receber NO ou placebo. E o que a gente consegue ver aqui nos principais desfechos duros é que não teve diferença. Não teve dia livre de ventilação mecânica diferente, a mortalidade não foi diferente, e procurando possíveis efeitos colaterais, também foi igual em ambos os grupos. E o JAMA é que, embora ele melhore a oxigenação, isso não refletiu em mudança de mortalidade, porque o que faz diferença é você não destruir o pulmão, como a Renata colocou, e não você melhorar a oxigenação. A oxigenação deixa a gente feliz e o paciente morto, então não muda nada. A grande questão é que, se você usa uma terapia que a única coisa que faz é melhorar a oxigenação, isso talvez não faça tanta diferença. Nesse contexto de coronavírus, se surgiu cloroquina, se surgir o clexane, o caralho A4, é bem possível que vai surgir alguma coisa também dos diórdios inítricos nesse contexto. Então, alguns estudos, já na época do MERS, na época do MERS e da SARS, já tinham mostrado que talvez o uso de NO em doses altas eram inclusive tóxicos ao vírus e podiam destruir in vitro esse vírus. E aí, nessa publicação que eu coloco do CID de 2004, vem estudos como esse, então de 14 pacientes que estavam com diagnóstico de coronavírus, e é o no qual seis deles receberam NO a 30 ppm por três dias e oito pacientes eram do controle. O grupo que recebeu NO teve uma melhor saturação e uma menor FO2, mas também sem diferença de mortalidade. Nas séries que estão sendo publicadas atualmente, a gente vê nessa aqui do JAMA, então, dos 138 pacientes hospitalizados, não teve nem descrição do uso de NO, então eu procurei, achei pouca coisa descrevendo NO, mas os italianos sim estão usando NO como medida para melhorar a oxinação até tocar o barco, então naquelas publicações que o Catinoni descreve que, olha, é uma coisa que talvez muito PIP não faça diferença, a corona não faça muita diferença, é esperar o tempo passar, o ENIO entra como uma ferramenta de, bom, esse paciente vai morrer de hipoxemia, porque a gente está vendo muita hipoxemia, nesse contexto, talvez o ENIO seja sim uma estratégia de resgate, porque a hipoxemia está muito grave. Se vocês forem olhar o Surviving Caps Campanha lá que liberou a recomendação deles, eles colocam contra o uso de rotina de NO, mas talvez, se você tiver uma situação de hipoxemia refratária, possa ser uma medida de resgate. Atualmente, já está sendo, já está em andamento, no que encontrar, se vocês procurarem, tem lá, um trial com NO 80 ppm por 48 horas, e depois nos dias subsequentes indo para 40. Bom, então, com relação à evidência, tem essa meta-análise, essa revisão sistemática e meta-análise que estão publicadas na Cochrane, com 1.303 pacientes, foram 14 estudos, e o que eles viram é que o uso de NO não tem diferença de mortalidade, em 11 desses trials, houve sim um aumento que foi transitório na relação PF, que é o que a gente vê na prática clínica diária mesmo, e uma redução na pressão da artéria pulmonar, que talvez seja aí uma medida de resgate naqueles pacientes que a hipoxemia gera corpo monálise agudo. A longo prazo, não houve mudança na qualidade de vida desses pacientes, porque isso é uma coisa que as pessoas podem propor, de que talvez melhorar a hipoxemia, melhor a oxigenação cerebral, e esses pacientes, a longo prazo, ficariam melhor, mas não foi observado. Mas, então, a gente pode pensar, bom, se é uma droga que melhora a oxigenação, nesse contexto atual, talvez isso seja interessante, e tem pouco efeito colateral, então, é tipo a cloroquina, né? Vamos usar. Mas, acho que assim como a cloroquina, talvez se a gente começar a usar muito, a gente comece a ver alguns efeitos colaterais, alguns riscos. E quais são eles? Então, lembrar, que a gente descreveu lá no começo, que ele vai ser rapidamente metabolizado em metemoglobina. E metemoglobina pode prejudicar a troca gasosa, porque ela vai reter o oxigênio. Então, talvez eu tenha que monitorizar a metemoglobinemia. Além disso, a gente falou que ela pode reduzir o ADP plaquetário. Então, ela pode induzir uma disfunção plaquetária. E outra, que ela pode gerar dióxido nitrogênio e outros radicais livres que podem ser tóxicos. Então, a gente também precisa monitorizar nesse contexto. Naquela mesma meta-análise, o que eles viram foi que existe um risco de lesão renal maior no grupo NO, talvez, então como ele pode estar associado à inflamação, isso pode ser pior. Só que quando você vai avaliar o risco de viés, é muito alto, porque pacientes que têm sintomas com proteção respiratória aguda têm uma alta incidência realmente de lesão renal. Então, eu não acho que isso é um fator limitante, mas as pessoas comentam a respeito disso. Não houve aumento no risco de fenômenos hemorrágicos. E uma metemoglobinemia que fosse importante, ou seja, acima de 5%, foi baixa, foi igual no grupo NO e no grupo controle. Então, é algo a ficar atento, a dar uma olhada. Mas, em geral, eu acho que não é um risco de maior preocupação. Nesse quadrinho aqui, eu coloquei quais são os riscos, as consequências e o que a gente recomenda. Então, a gente falou que NO pode gerar uma forma tóxica que é o NO2. Isso gera edema pulmonar, hemorragio alveolar. E o que vocês vão fazer? Vocês vão monitorizar NO2. Se começar a subir acima de duas partes por milhão, a gente vai reduzir ou a oferta de NO ou a oferta de oxigênio, porque é na grade de associação dos dois, que faz a geração do NO2. A gente falou também que um risco é a formação de metemoglobinemia. Isso vai ser principalmente em usos de NO em doses mais altas, acima de 40 ppm. A gente já viu que a gente vai usar em números de 5 a 20, em geral, não doses tão altas. Então, se vocês optarem por, em algum caso específico, começar a usar doses mais altas, fiquem atentos, sim, a talvez usar uma gasometria diária e monitorizar metemoglobinemia. A gente viu que existem instúrbios de coagulação associada, mas é só monitorizar sangramento, acho que o risco disso é baixo e talvez uma contraindicação relativa seja hemorragia ovular, porque talvez induzir coagulopatia num paciente que já está sangrando no pulmão não seja o mais interessante. Tem a descrição de lesão renal aguda, então esses pacientes são pacientes que a gente já não monitoriza a função renal habitualmente, então é só ficar atento. E uma coisa que é super importante e aí sim é prestar atenção todos os dias é o rebote depois que você tira a NO. Lembra que eu falei para vocês que a gente produz NO e a partir do momento que eu dou isso de maneira exógena, eu vou inibir a produção endógena. A partir do momento que eu tiro isso de maneira bruta, esse paciente faz uma vasoconstrição pulmonar fudida e às vezes um corpo pulmonar agudo e uma hipoxemia super grave. Então tem que tomar muito cuidado e o desmame tem que ser gradual. Eu acho pouco provável que vocês cheguem lá e zerem esse NO e façam besteira, mas o mais provável é que a gente não fique atento, esse cilindro acabe porque está virado para trás e a gente só vai perceber quando o paciente realmente choca ou faz uma hipoxemia muito grave. Nessa publicação que saiu no Blue Journal em 2000, 56 pacientes que tinham diagnóstico de Sira, de Sara, receberam NO e desses metade foi respondedor. Dos respondedores eles tiraram o NO e eles viram que 74% teve uma piora importante imediata sendo um quarto com colapso hemodinâmico, ou seja, hipotensão e redução do débito cardíaco e metade com piora de troca gasosa, sendo que alguns pacientes eles não conseguiram nem avaliar porque tiveram que reiniciar o NO imediatamente porque tinham risco de uma morte súbita ou um óbito iminente. O que eles conseguiram dosar foi a queda da PO2 que realmente já caiu abruptamente e algumas outras medidas não foram nem passíveis de serem feitas. Então, o que eu acho que é assim para a gente dar uma concluída no que tem de evidência e depois a gente fala como vocês vão usar no dia a dia. Acho que é uma terapia que ela tem uma plausibilidade fisiopatológica, ou seja, ela melhora a oxigenação e pode reduzir o corpo pulmonar ali. No entanto, lembrar que ela não está protegendo o pulmão. Ela proporciona realmente um aumento na PO2 na maioria dos casos, mas restrito naquela fase inicial em torno de dois dias. ela reduz a pressão na artéria pulmonar, mas não altera a mortalidade, não reduz a função orgânica, não muda esse fecho clínico. Tem aí uma dúvida, porque isso tudo foi estudado principalmente antes dos trials de ventilação mecânica protetora, então quem sabe se usar INO protegendo o pulmão tem algum benefício, mas acho que é pouco provável. Lembrar que tem os riscos associados, principalmente o efeito rebote, acho que é aqui que eu focaria a minha energia e tem um possível benefício como terapia associada a outras medidas de resgate. O que fica de indicação aí? Então talvez na hipoxemia em saragrado, com uma PO2 menor que 100, ou principalmente naquele cara que está muito hipoxêmico com o corpo pulmonar ali. Aí talvez realmente seja uma medida a mais interessante, porque já que ele cai dos maquilas na pressão na artéria pulmonar, aí sim seria legal. E acho que nesse contexto de guerra que a gente está, putz, eu não acho que eu ligaria o INO em qualquer situação, até porque ele é um recurso limitado. A gente tem pouco aqui no hospital, aqui no HC, acho que são só três por enquanto, embora tenha sido feito pedido demais. mas acho que eu usaria realmente na hipoxemia refratária, que eu já tentei pronar, e principalmente naquela hipoxemia bem refratária, que eu acho que o paciente vai morrer de hipoxemia e se tiver um corpo pulmonar ali agudo associado. Eu não usaria, talvez, na hemorrhagem eu vou rolar, e o resto aqui, não digo que são contra-indicações não. O cilindro que a gente tem aqui no HC é esse daqui, Better Liquid. Então vocês vão ver que o cilindro está lá para trás, vocês estão vendo a flechinha do mouse mexendo, aqui onde tem o reloginho, é onde vocês têm que olhar todo o final de plantão para ver em quanto que está. Se vocês olharem, estiver lá abaixo de 30 bar, está na hora de ligar para a CIEC e pedir um novo, porque isso começa a aumentar o risco dele acabar durante o seu plantão e dar errado. Então lembrem de ir lá atrás olhar, quem sabe até colocar uma folhinha na frente do quarto do paciente e anotar em que nível que está a cada final de plantão. E aqui na frente é o que vocês vão fazer a monitorização da terapia. Como é que é feito? Então aqui, nesse vermelhinho que eu estou apontando com a flecha, é de onde vai sair a oferta do NO. Então, ali vocês estão vendo aqui na outra imagem o Y do paciente, então isso aqui é o que vai encaixar no tubo do paciente. A gente coloca um prolongador aqui, então um circuito de 30 centímetros, e a oferta do NO vai vir aqui, antes de chegar ao IFM do paciente. Mais próximo, vai ter uma outra saída que vai ser o leitor. Então eu dou o NO por aqui, ele vai ir até o paciente, aqui retiro uma amostra para ser analisada, que vai ser analisada aqui, eu vou encaixar aqui no nosso leitor. Isso vai ser lido e vai te mostrar exatamente o que o paciente está recebendo e uma fração vai lá para o paciente para fazer a terapia propriamente dita. e o que vocês vão monitorizar, como que vocês vão ver na prática clínica é isso aqui. Então daqui sai o caninho para ofertar o NO para o paciente, aqui vocês vão encaixar o caninho para fazer a leitura e aqui vai ter tanto quanto está dando o NO em parte por milhão, quanto geração de NO2, que é o problema, que é o risco, que vocês vão monitorizar. Ao clicar em cada uma dessas caselas, vocês conseguem ajustar. olha, vai tocar o alarme se passar de tanto, se cair abaixo de tanto, então vocês conseguem ajustar. E para ajustar a terapia, ou seja, eu quero ofertar mais ou menos, vocês têm um fluxômetro aqui e vocês vão rodando de um lado para o outro para aumentar ou diminuir a oferta de NO. Não é fixo. Se eu aumentar, der duas voltinhas no fluxômetro, eu vou aumentar em 5 ppm, porque isso depende do quanto o paciente está puxando. Se ele está puxando um fluxo muito alto de ar, varia o quanto de NO que vai. se ele puxa um fluxo mais baixo, também seria um pouquinho menos. Então, vai de acordo com o fluxo do paciente. Como na maior parte das vezes os pacientes têm a ventilação bem-cana controlada e o fluxo é constante, vocês vão olhar lá um número mais ou menos constante. Mas quando o paciente começa a entrar em pressão de suporte, isso varia bastante que vocês vão ver na prática clínica. Então, uma sugestão. Foi lá, armou o círculo, ligou, a gente avalia se teve uma resposta terapêutica inicial, que é o quê? Subir a PO2, ou subir a saturação, então subir em torno de 10 a 20 minutos de mercúrio, depois você inicia. Se não aumentar, você pode aumentar, eu acho que aumentaria até 20 ppm, talvez não muito mais do que isso. Se for no contexto de um corpo monália agudo, uma HP, talvez até possa subir um pouco mais do que isso, mas lembrar de monitorizar a metemoglobina. Se não respondeu em duas a quatro horas, pô, é uma terapia limitada, tem poucos aqui no HC, e que é caro. Então, faça a suspensão gradual da terapia. Mesmo que não tenha respondido, a suspensão deve ser gradual, porque se não for gradual, talvez o efeito rebote possa tirar trabalho, sim. O desmame é o mais precoce possível, então começou com uma oxigenação melhor, já começa a desmamar. Uma sugestão, e de novo, essa sugestão, porque não existe realmente uma regra, é reduzindo dois ppm a cada hora, a cada duas horas, para evitar o efeito rebote. E aqui, no contexto de COVID, talvez a gente tirar um pouquinho mais precoce, tolerando uma hipoxemia, porque a gente está vendo que hipoxemia faz parte do dia a dia desses pacientes. A não ser que a gente ache que seja uma hipoxemia tão grave que ela por si só vai levar o óbito. Diariamente, fica atento a exames, então função renal, já que tem a transcrição de piorar a ira, por aí vai. Checar o circuito, então lembrar se tem realmente o tanto de gasto que você precisa. Checar os alarmes de NO e NO2, naquelas caselas que eu falei. Existe um risco de exposição dos profissionais no entorno, então o ideal é que quem está cuidando desse paciente não seja exposto a mais que 3 ppm por 8 horas cheio de trabalho. Lembrar que no seu cilindro caiu abaixo de 20 a 30 bar, você já pede um novo lá na SEC para reduzir o risco de uma interrupção solitando no suporte desse paciente. Só por curiosidade, o NO é o segundo gás mais caro que existe na medicina, o primeiro é o helioxx. Aqui no HC ele custa 100 reais o metro cúbico, mas na vida real isso chega a 300 a 700. O oxigênio é 3,12 reais o metro cúbico, então assim, é bem menos, então acho que se não responder vamos tirar essa terapia porque por mais que agora a gente está na época de todo o dinheiro do mundo estar chegando, ainda é dinheiro público. Bom, acho que é só isso, espero que vocês tenham aproveitado e valeu pela parceria em tempos difíceis. do mundo. Obrigado.